Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu, professora Karine, estou aqui cumprindo a minha promessa. Nos dias anteriores, vocês viram aqui no canal que eu lancei dicas, junto com a equipe Vale, sobre vírus e síntese proteica. Duas dicas, dois vídeos diferentes para o concurso do CBM-MG, ok? Então, na aula de hoje, na dica de hoje, eu trouxe questões comentadas sobre esses conceitos, sobre os conceitos trabalhados nessas dicas, ok? Para vocês entenderem, verem como que esses conceitos podem ser aplicados em provas, em questões. Então, nós vamos analisar e relembrando, para você que não assistiu as dicas ainda, dá um pause nesse vídeo, volta lá, assiste as dicas, procura aí no nosso canal Vale Concursos, ok? Já aproveita, se não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para você não ficar de fora, ok? Que nessa aula a gente vai ver aí, né, como contextualizar isso, ok? Vai lá, vê a dica para você que não viu ainda, volta e dá play aqui no vídeo junto com a gente. Vamos lá, então, gente. A primeira questão é uma questão sobre vírus, ok? E que eu trouxe, assim, uma questão falando mais de estrutura viral, que também é muito cobrada, ok? Então, acompanha comigo aí na tela. A imagem abaixo é uma representação do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. Então, é um conceito, é um, assim, um conteúdo que está, como eu falei na dica, muito atual. Nós estamos acabando, né, estamos saindo aí de uma pandemia. Então, olha só, as estruturas essenciais dos vírus estão indicadas pelos números. Deixa eu até colocar essa imagem maior para vocês aí na tela. Acompanha comigo, gente. O número 1, como na dica, né, eu falei para vocês, é uma parte essencial do vírus. É, o número 1 está representando as proteínas ligantes, os spikes. É através dessas proteínas que está aí, né, em amarelo ou laranja, para vocês aí na tela, o número 1, que o vírus consegue infectar uma célula. A estrutura número 2 e 3, acompanha aí na tela, está mostrando o envelope viral. Envelope viral, apesar de a maioria dos vírus terem envelopes virais, eles não são essenciais para a vida de um vírus, ok? Já a estrutura 4 e 5, que está mostrando no interior, né, dentro do vírus, são estruturas que, sem ele, os vírus não sobrevivem, ou seja, é essencial, ok? E quais são essas estruturas? Estrutura número 4 está mostrando o material genético e a estrutura número 5 está mostrando o capizídeo, no caso, né, a cápsula proteica. Então, essas três estruturas básicas, material genético, que pode ser RNA ou DNA, capizídeo, que é a cápsula que fica em volta do material genético e os spikes, são três estruturas fundamentais que, sem ela, não são, não é forma vírus, ok? Não é um vírus. Um vírus não envelopado, ele não tem o envelope, ele tem essas três estruturas básicas. Spikes, proteínas S, número 1, DNA ou RNA, que é o material genético, que é o número 4, e capizídeo, que é o número 5. Então, a alternativa que fala as estruturas essenciais dos vírus é a alternativa B, apenas um, quatro e cinco. Lembrando que a estrutura 2 e a estrutura 3 está mostrando para nós elementos do envelope viral, que é composto por lipídios, proteínas, basicamente falando a maioria deles. E esse envelope viral auxilia na vida de alguns vírus, né, facilita a penetração dele na célula, ok? Ele invadir uma célula, mas não é essencial. Tranquilo? Viu que é uma questão assim? Muito fácil, é só lembrar das estruturas do vírus e tá tranquilo, vamos para a próxima questão. Desde que foi identificado no final de 2019 na cidade de Wuhan, na China, o vírus SARS-CoV-2 sofreu uma série de transformações. À medida que infectava mais pessoas e se replicava, acumulou pequenas modificações em seu material genético, até que em diferentes locais e momentos já estava tão diferente do original que passou a ser considerada uma nova variante, que ao prosperar e se disseminar, começa a ser chamada de linhagem. A linhagem agrupa exemplares com a mesma origem e muito semelhantes entre si, mas que podem possuir pequenas diferenças. Então, esse texto, ele trouxe para nós, né, os conceitos, no caso, né, de linhagem e variante, ok? A variante, como eu expliquei na dica para vocês, é quando o vírus vai, sofre uma mutação ao replicar, ao invadir uma célula, esse vírus sofre uma mutação, gera uma nova característica, uma característica que ele não tinha, modifica uma característica. Se essa variante se fixa, no caso, né, prolifera, ou seja, ela tem sucesso ali na vida do vírus, lembrando que vírus não são seres vivos, ok? Se tem sucesso ali reprodutivo e essa variante, ela se instala, ela aumenta a sua população, então, forma uma linhagem. Então, considerando esse contexto, considere as afirmativas sobre o SARS-CoV-2. Vamos analisar as afirmativas. A afirmativa 1. A taxa de surgimento de novas variantes e linhagens do SARS-CoV-2 está correlacionada positivamente com baixos índices de vacinação e falta de controle da circulação do vírus na população. Essa é uma afirmativa totalmente correta, por quê? Só é, só ocorre mutação, só ocorre novas variantes, novas linhagens se o vírus infecta. Então, se não tem controle da circulação do vírus, se não há vacinação para processos de imunização e reduzir essa infecção do vírus, então vai aumentar as chances de ter uma nova linhagem, de ter uma nova variante, ok? Então, a frase 1 correta. Bora para a frase 2. Um grande motivo de preocupação de pesquisadores e profissionais da área da saúde é quando mutações ocorrem nos genes das proteínas spikes, proteína S, pois ela é uma proteína-chave na duplicação do material genético do vírus. Gente, muita atenção. Essa é uma frase que até certo ponto ela está correta. Depois, ela traz aí algum conceito que faz ela ficar totalmente errada, ok? Por quê? É preocupação sim em mutações na proteína S, no caso nos spikes, porque são eles que vão fazer o vírus infectar uma célula, ok? Porém, essas proteínas S, elas não têm a função, no caso, de duplicação do material genético. Ela tem a função somente de infecção, de fazer com que o vírus lembra proteínas ligantes, né? A chave, o modelo chave e fechadura da nossa dica, ok? Então, por causa dessa informação, essa frase está incorreta, ok? Frase 3. Outro motivo de preocupação com mutações na proteína spike é pelo fato de ela ser o principal alvo dos anticorpos produzidos por algumas vacinas. Sim, corretíssimo. Como eu já falei, pra você que não viu a dica sobre vírus, volta lá porque na dica eu falo sobre isso, a importância da imunização, a importância da vacinação para imunização e disseminação de doenças virais ou as viroses. Então, a frase 3 também está correta. Então, as afirmações corretas, 1 e 3, tendo então a alternativa D como gabarito dessa questão, ok? Queridos, pra vocês que estão chegando agora, ok? Essa é uma dica com questões comentadas para o concurso CBMMG com foco, no caso, em questões que são cobradas nesse concurso, ok? É um concurso que está aí com quase 400 vagas, nível médio, ok? O nível soldado, né? O concurso para soldado é nível médio e detalhe, o salário inicial é mais de 4 mil reais, então não perca tempo, ok? Se inscreva no canal da Vale, curte aí os nossos vídeos, ativa o sininho porque todos os dias, nem é toda semana não, todos os dias. Tem inúmeras dicas aí liberadas para vocês, para facilitar o estudo de vocês. E se você quer facilitar ainda mais, ok? Entra no nosso site valeconcursos.com, ok? Lá vai ter um curso, lá tem um curso específico para você estudar e não deixar nenhum conteúdo de fora. tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui a nossa dica. Próxima questão sobre vírus. Existe em uma grande discussão, existe uma grande discussão sobre a existência de relação entre epidemias ou pandemias recentes, como HIV, SARS, MERS, H1N1, ebola e mais recentemente o novo coronavírus, SARS-CoV-2, com as mudanças ambientais em curso. Só um detalhezinho aqui, gente, deixa eu colocar aqui, né, para vocês me verem falando, olhando olho no olho. Essa é uma questão que trouxe para nós alguns nomes de vírus, muito cuidado, tá? Essa aqui é uma dica quente, eu não falei na minha dica sobre vírus, então para você que está acompanhando aí a correção de questões. Aqui falou, olha só, acompanha aí, ó, HIV. HIV é o nome do vírus que causa o quê? A AIDS, SARS, MERS, todos são coronavírus, no caso, né, são vírus muito parecidos com o coronavírus, com o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, COVID é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o vírus que causa COVID. Muita atenção a essas nomenclaturas, que às vezes pode causar confusão na hora de você responder uma questão, ok? HN1 é o vírus que causa a gripe, ok? Então aqui deu o nome de vírus, ok? Coronavírus é o nome de uma família de vírus. SARS-CoV-2 são vírus que pertencem a essa família, todos eles causam deficiências respiratórias, ok? Síndromes respiratórias. Cada um, né, com suas particularidades, mas no geral, essa é o que causa, no caso, né, os sintomas de deficiência respiratória. Beleza? Com base nisso, bora voltar pra questão. A questão, então, falou sobre essa discussão, né, da existência, ó, sobre a existência de relação entre epidemias e pandemias recentes, com as mudanças ambientais em curso. São exemplos de degradação ambiental e os seus impactos na disseminação de doenças, exceto, ou seja, degradação ambiental. E você pensa, calma, nós estamos falando sobre vírus e falar sobre ecologia, ecossistema, degradação ambiental, sim, totalmente relacionado. Por quê? Nós seres vivos e os vírus, né, que tem, lembra aquela questão de ser ou não ser, ser vivo ou não, mas somos influenciados pelo meio em que nós estamos, o meio ambiente. Então, totalmente relacionado. Ecologia com a vida, no caso, né, o sistema aí de disseminação de doenças. Beleza? Então, vamos analisar a alternativa que está errada, no caso, que não fala corretamente. Exemplos de degradação ambiental e seus impactos na disseminação de doenças. A, a perda de biodiversidade por diminuir a quantidade de inimigos naturais predadores de agentes infecciosos. Infecciosos, gente, já começamos aí com uma alternativa bem duvidosa, ok? Essa alternativa fala que, ok, a perda de biodiversidade é péssima, péssima, vai afetar todos os seres vivos em geral. Porém, quando a gente fala de agentes infecciosos, eles não são predados. Eles são parasitas, os agentes infecciosos são parasitas, né, como os vírus, ok, bactérias, fungos, todos esses são agentes infecciosos, incluindo os vírus que são literalmente só agentes infecciosos, né? Mas, não, eles não são predados. Então, essa alternativa, ela não está correta. Nós já temos, então, o nosso gabarito da questão. Então, é a alternativa A, não tem relação por ser uma questão de não presas. Os agentes infecciosos não são presas, eles são parasitas, ok? Beleza. Alternativa B. O crescimento urbano desordenado sobre áreas naturais por aumentar o contato entre humanos e a fauna silvestre, diminuindo a possibilidade de infecções zoonóticas. Então, o crescimento urbano, ele é, sim, péssimo, porque o crescimento urbano, geralmente, não tem infraestrutura, não tem planejamento de construção, no caso, né, a questão ali da engenharia, da arquitetura ali para construir. Então, vai faltar saneamento básico, vai faltar inúmeros processos, inúmeras infraestruturas que vão reduzir a disseminação de doenças, infecções zoonóticas, ou seja, aquelas infecções que são disseminadas por animais. Então, essa está corretíssima. A questão, a alternativa C. As mudanças no clima que pode alterar a capacidade de mutação e de multiplicação de agentes patogênicos. Sim, mudanças no clima altera, é uma mudança ambiental que pode influenciar na adaptação evolutiva de algumas espécies e de alguns agentes patogênicos. E D. O assoreamento e poluição dos corpos hídricos, por expandir os meios de transporte e de disseminação de doença de veiculação hídrica. Assoreamento é quando a enxurrada, no caso, né, chuva e tudo, vai terra, vai solo, vai areia para o fundo dos rios, o fundo dos corpos aquáticos, então isso causa redução do leito, tá? Acumula muito solo, muita terra, muita areia no fundo, isso é prejudicial, o que pode causar inundações e aumentar a disseminação de doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas através de água contaminada. Tranquilo? Essas, então, essas questões, no caso, né, foram questões trazidas sobre vírus. Questões bem atuais, são temas, assim, que estão no auge, então são questões que vão te preparar aí para a prova que tá chegando, gente. É novembro, hein, tá chegando. Bora, então, questões sobre síntese proteica. Vamos lá. A síntese de proteínas é um dos processos mais importantes do organismo. Uma das principais etapas da síntese de proteínas é a transcrição. Analise o esquema a seguir, que representa as bases nitrogenadas de um trecho do DNA. Então, nós temos aqui uma questão falando sobre transcrição, síntese proteica. Lembrando que a síntese proteica, ela é dada em duas etapas. Primeiro é a transcrição, em que o DNA é transformado em RNA mensageiro, e depois a tradução, em que esse RNA mensageiro será traduzido ou transformado em proteínas. Então, o contexto da questão nos falou sobre o processo de transcrição. E temos aí a sequência do DNA, em que será transcrito, ok? Então, olha só, qual é essa sequência? Vamos fazer aqui no quadro juntos. Ok, essa é a sequência. O que a questão pediu? Assinale a alternativa que apresenta o resultado do processo de transcrição desse trecho do DNA. Então, a questão pediu para quê? Para a gente fazer a transcrição. E como que pegou uma questão dessa? Como que nós vamos fazer isso? Gente, acompanha comigo no quadro para nós relembrarmos como isso acontece, ok? Seguinte, essa é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA. Volta, como eu falei, não sei o que é isso. Prepara com a gente, vai lá no canal da Vale, vai lá no site da Vale, adquira o curso que você vai se preparar perfeitamente para isso. Ou então, dá um pause aqui, você que já está se preparando, mas deu aquele lapso aí na memória, volta na dica sobre síntese proteica para você garantir aí todos os conceitos que você precisa para responder essa questão, ok? Então, aqui temos uma sequência de bases nitrogenadas do DNA. São essas bases, essa sequência que vai gerar, no caso, os códons. Cada três bases nós temos um códon, ok? Cada códon vai codificar um aminoácido para formar a proteína. Mas não foi isso que a questão perguntou. A questão pediu para a gente falar qual é o trecho, no caso, que será transcrito. Ou seja, esse trecho é um trecho do DNA. Como que eu posso afirmar que é um trecho do DNA? Porque ele tem esse T aqui, está vendo que ele tem vários T's? Olha só. O atmina, no caso, o T, que refere-se a atmina, a base nitrogenada atmina, só está presente no DNA. RNA não tem. Então, esse eu tenho certeza que é um trecho do DNA. E a questão pediu para a gente falar qual é a alternativa que fala o resultado da transcrição. Ou seja, esse trecho do DNA sendo transformado em RNA mensageiro. Como que eu faço isso? Lembra que as bases são complementares. Se eu tenho A de um lado, do outro lado, eu vou ter T no DNA. No RNA eu esterei U, ok? Muita atenção nisso. T é só em DNA e U é só em RNA. Se de um lado eu tenho C, do outro lado eu vou ter G e vice-versa. Tranquilo? Lembrou disso aqui? Fica facinho. Como assim? Aqui eu tenho A. Então, no RNA mensageiro eu vou ter o quê? U. Aqui eu tenho G, então eu terei C, G, C, C, G, T, A, U, C, G, C, G, C de novo, G, ok? A, U, A, U, A, U, G, C, se eu tenho C aqui eu vou ter um G, se eu tenho um A aqui, eu vou ter U no RNA, eu vou ter U no RNA, T, A, T, A, T, A e A, U. A, U, G, C e A, U. Então, essa é a sequência que eu terei após a transcrição e a alternativa que nos dá essa sequência é a alternativa, vamos analisar no quadro, U, C, C, G, A, U, G, 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 U, U, então a alternativa C é a nossa alternativa correta nessa questão, percebeu que não tem dificuldade, encontrou ali e pediu para falar o trecho ou fazer o contrário também, te deu um trecho de RNA e pediu a sequência do DNA, é só lembrar, ó, A com T, C com G e vice-versa, lembrando que T só é uma base exclusiva do DNA e U é uma base exclusiva do RNA, não tem dúvida, gente, não tem erro, é isso aí e pronto, ok, bora então para a próxima questão, sem perda de tempo. Assinale a alternativa que cita corretamente o local na célula onde ocorre a tradução gênica. Então, nós tivemos uma primeira questão falando sobre transcrição, como nós vimos aqui no quadro, a transcrição, ela é a transformação de DNA para RNA, DNA está no núcleo, Então, transcrição acontece no núcleo, mas a questão perguntou o que? A tradução. Depois que é feito o RNA mensageiro, ele é mandado para o citoplasma, lá no citoplasma ele vai encontrar uma organela chamada de ribossomo, é o ribossomo quem vai ler a sequência de RNA mensageiro e traduzir em proteína. Então, onde ocorre a tradução gênica? No ribossomo, ok? Então, alternativa correta, ribossomo. Viu? Questão objetiva, mas cheia de significado, então muita atenção. Transcrição no núcleo e tradução lá no citoplasma da célula quando encontra com o ribossomo. Então, é no ribossomo que ocorre a tradução. Beleza? Não tem erro. Próxima questão. A síntese proteica ocorre no ribossomo, montado no citosol, que é o citoplasma da célula, a partir de duas subunidades ribonucleicas provenientes do núcleo. A síntese da proteína começa com a união entre si de dois aminoácidos e continua pela agregação de novos aminoácidos em uma das extremidades da cadeia polipeptídica. Assim sendo, analise a figura a seguir, que mostra um polissoma durante a síntese proteica. Esse contexto aqui, no caso dessa questão, só nos deu, só nos explicou como que ocorre a tradução de um RNA mensageiro, ou seja, a tradução para formar uma proteína. Falou sobre o ribossoma, como vocês estão vendo aí na imagem. Ele tem duas subunidades, ok? Ele tem uma subunidade maior e menor e ele vai lendo o RNA mensageiro e assim fazendo a tradução. Ou seja, vai pegando um aminoácido e fazendo ligações peptídicas, ok? Ligações peptídicas são feitas entre aminoácidos formando uma ligação, uma cadeia polipeptídica, ou seja, uma proteína. É isso que está nos falando o texto e o que essa imagem que vocês estão vendo aí na tela está nos representando. Vamos para a questão. Marque a alternativa incorreta. Os ribossomos livres no citosol elaboram proteínas. Essas podem permanecer no citosol ou serem destinadas ao complexo golgiense. Os ribossomos, então, olha o que essa alternativa falou. Eles estão livres no citosol e elaboram, ou seja, produzem proteína. Essas proteínas podem permanecer no citosol como enzimas que vão realizar funções dentro da célula ou serem destinadas ao complexo golgiense, onde ela será exportada para fora da célula. Essa alternativa está corretíssima, isso acontece, ok? O ribossomo produz a proteína e depois essa proteína pode ficar na própria célula ou ser exportada, ser secretada para fora da célula pelo complexo golgiense. Corretíssimo. Alternativa B. O ribossomo desliza sobre a extremidade 3' do RNA mensageiro e traduz sucessivos códons em aminoácido. Também está corretíssima. Voltando à imagem, observa que a transcrição desliza sobre a parte, no caso, 3' e assim vai fazendo a transcrição, ok? Então, a alternativa B corretíssimo. C. As proteínas sintetizadas no polissoma apresentam a mesma sequência de aminoácidos. Sim, o que é um polissoma? São vários ribossomos fazendo a sequência da mesma proteína, ou seja, se é a mesma proteína, é a mesma sequência de aminoácidos. Então, essa também está correta. Lembrando que a questão pediu para a gente achar incorreta, ok? E D. A síntese das proteínas é dividida em três etapas, chamadas de iniciação, alongamento e terminação. Gente, são essas as etapas de síntese proteica? Lógico que não. Transcrição e tradução. Então, essas são as etapas. Então, a alternativa incorreta D. A síntese de proteína não é dividida nas etapas de iniciação, alongamento e terminação. Transcrição e tradução são as etapas da síntese proteica. Alternativa errada. Letra D. Então, ela é o nosso gabarito, ok? E aí, para a gente encerrar, os ribossomos estão livres no citosol ou ligados à membrana do retículo endoplasmático, que está corretíssimo. São os dois locais onde a gente encontra ribossomo dentro da célula, ok? Então, essas foram as questões que eu selecionei para vocês. São questões muito cobradas, com conceitos muito cobrados em concurso, para vocês aí se prepararem na reta final aí, para você que já está se preparando há tempo para saber onde eu devo focar. Está aí, vírus e síntese proteica, ok? Lembrando de curtir o nosso vídeo, compartilha, segue o canal, nos acompanhe para não ficar de fora de nenhuma novidade, tranquilo? Beijo e até a próxima!